A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário, produção e apresentação Henrique Fernandes. Como o pescador de pérolas, ó minha alma, sente cansar, persiste sempre, mergulha na profundeza, sempre mais profundamente e procura. A mais preciosa pérola está no fundo do mar. Como o pescador de pérolas, ó minha alma, mergulha profundamente. Os que ignoram o teu segredo poderão escarnecer de ti. Poderás te entristecer, mas não desanima, ó minha alma. Minha alma, pescador de pérolas, o pescador de pérolas. Poema místico da Índia, atribuído a Swami Paramananda. Amigo ouvinte, inicio o programa Café Literário pelas Ondas Fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou Henrique Fernandes, apresentador do programa. É sempre com muita alegria que aqui comparecemos para compartilhar com você, querido amigo, sintonizado nas Ondas Fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Algumas reflexões, algumas ideias. Falamos sempre de alguns livros, de alguns autores. E nos últimos programas nós temos abordado um tema que penso ser bem importante e muito atual, com base numa obra escrita por um psicólogo norte-americano de orientação humanista, o doutor David Elkins, que escreveu o livro Além da Religião, um programa personalizado para o desenvolvimento de uma vida espiritualizada, fora dos quadros da religião tradicional. O nosso autor percorre, ao longo dos capítulos, inúmeros assuntos interessantes, todos eles relacionados a esse tema central. Uma vida fundada numa compreensão e numa prática de espiritualidade. O que muda na nossa vida quando nós conseguimos captar a profundidade? Como diz o poema, no início, quando nos reconhecemos como pescadores de pérolas, nesse mergulho profundo, nos deparamos com os nossos recursos preciosos, como verdadeiras pérolas. Ainda que isso traga alguma tristeza, porque o mergulho interior pode trazer também algum desconforto, mas nos traz a realidade, nos mostra o que somos verdadeiramente e como estamos diante da vida, diante do mundo, das pessoas, diante de nós mesmos. Este é um tema que nos coloca em contato direto com um horizonte de espiritualidade. O nosso autor, David Elkins, a cada página refaz esse convite para que nós nos lembremos que uma vida espiritualizada, ou ainda, percorrer um caminho espiritual, ou ainda, desenvolver algum tipo de fé, alguma visão espiritual da vida, do ser humano, de nós mesmos, isso pode ser feito dentro de um contexto religioso tradicional, quer dizer, uma religião organizada, como também você pode, fora de uma religião organizada, você pode desenvolver a sua espiritualidade. Essa é a tese central do livro, que é bem interessante, não faz nenhuma crítica à religião, propriamente dita, todo o caminho de desenvolvimento espiritual é sempre merecedor de respeito, de consideração, eu diria até de estudo, de reflexão, mas hoje é possível você trabalhar a sua espiritualidade também fora de uma religião. É por isso que o nosso autor descreve, isso aparece na minha edição, pelo menos, na página 42 e também na página 43, os componentes da espiritualidade. Nós entendemos que seria bem interessante compartilhar com você, querido amigo, quais são os componentes de qualquer prática espiritual, qualquer uma. Não importa, nesse caso aqui, esses elementos vão aparecer. O Elkins descreve nove componentes de um caminho ou de uma prática espiritual. Nós já falamos um pouco sobre cada um desses elementos em outros programas e hoje vamos falar de dois ou três, provavelmente. Primeiro nós falamos da dimensão transcendente, depois significado e propósito da vida. Um terceiro elemento importante de qualquer caminho espiritual é aquela ideia, aquele sentimento de que nós temos uma missão na vida, algo a ser cumprido, realizado. Quarto elemento é o caráter sagrado da vida. A vida dentro de um horizonte espiritual ela tem um caráter sagrado. O quinto elemento é uma tensão muito comum entre valores espirituais e valores materiais. Quer dizer, a pessoa espiritualizada entende que o que traz verdadeiramente essa paz interior não são as conquistas materiais e nem mesmo a fama o sucesso tudo tem o seu valor tudo é respeitável mas o que traz realmente esse contentamento é o cultivo dos valores espirituais. Vimos esses cinco componentes e hoje nós vamos tratar inicialmente do altruísmo que é o sexto componente que ele analisa e provavelmente os frutos da espiritualidade. No altruísmo esse elemento importante a pessoa espiritualizada como diz o nosso autor ela acredita que somos o guardião de nosso irmão. Olha a expressão que ele utiliza. Somos o guardião de nosso irmão. A pessoa espiritualizada ela é tocada pela dor e pelo sofrimento de outrem isso é muito importante ela é tocada pela dor e pelo sofrimento de outrem ela tem um forte sentido de justiça social e está comprometida com o amor e com a ação altruísta. A pessoa espiritualizada completa David Elkins sabe que ninguém é uma ilha aliás a pessoa espiritualizada sabe que somos todos partes do continente da humanidade. É o que ele comenta a respeito desse componente fundamental ao altruísmo da espiritualidade. Nós já falamos sobre esse tema em outros programas ao longo dessa nossa jornada aqui vamos dizer assim já abordamos por diversas vezes esse tema porque é um tema atual é um tema que tem sido amplamente estudado no campo da psicologia as religiões como um todo e as espiritualidades sem dúvida sempre se detiveram não exatamente no estudo mas no incentivo a prática do altruísmo quer você chame de caridade quer você chame de amor pelo semelhante o altruísmo é uma boa palavra tem sido muito utilizado hoje em dia ela traduz essa atitude essencial fundamental de uma pessoa que percorre algum caminho espiritual uma pessoa sensível a esse universo da profundidade dos valores espirituais que capta o caráter sagrado da vida o significado e o propósito da vida a compreensão dessa dimensão transcendente são os demais componentes de um caminho espiritual ou de uma prática espiritual quem tem tudo isso com certeza desenvolve essa sensibilidade pelo outro é o altruísmo há uma diferença importante que os psicólogos estabelecem entre a compreensão ou a percepção empática e a ação altruísta quando eu vejo alguém em sofrimento isso me afeta ver alguém sofrendo ver alguém em uma situação de aflição sendo agredida por exemplo ou alguém numa situação de abandono de miséria quando eu consigo olhar para isto eu experimento um certo incômodo porque repetindo a dor do outro também me afeta isso é uma percepção empática é como se eu me colocasse no lugar dele e sentisse como se fosse ele e pensasse como se fosse ele é uma percepção empática vem de empatia que é exatamente isto é captar esse sofrimento o incômodo o constrangimento a dor do outro para isso é importante repetir nós precisamos treinar o olhar é olhar para o outro não pode ser invisível aos meus olhos eu preciso olhar para ele reconhecer a sua existência a sua presença naquele instante a sua identidade quando eu reconheço eu vejo eu reconheço eu dou uma identidade para essa pessoa essa dor tem uma importância tem um valor eu posso não não captar tudo mas eu sinto que tem uma importância para essa pessoa e isso me afeta de algum modo isto é por definição percepção empática agora eu posso dar a volta e seguir o meu caminho eu posso elaborar planos de ação e ir embora como eu também posso a partir dessa percepção empática fazer alguma coisa esse fazer algo que é uma ação por definição também nós chamamos de ação compassiva que é o altruísmo podemos chamar de certo modo no contexto mais religioso de caridade é você vamos sintetizar perceber olhar para a dor do outro qualificar essa dor naquele contexto naquela situação sentir de certo modo reflexo disso em mim mesmo o incômodo como falamos enfim eu também sofro mas eu faço alguma coisa em seguida então é da empatia para a ação altruísta ou ação compassiva dar as costas para a dor que eu percebi no outro não é ação altruísta é empatia algumas pessoas dizem ah isso é egoísmo não cabe nenhum julgamento moral amigo ouvinte vamos compreender a condição de ser humano muitas vezes olhamos para a dor do outro experimentamos um incômodo sofremos de certo modo e seguimos o nosso caminho isso é pouco não não é pouco não é tudo também não mas por que que não é pouco porque eu já desenvolvi a sensibilidade para perceber e sentir um pouco a dor do outro isso é empatia eu entro algumas vezes numa aflição empática uma expressão que também é utilizada hoje em dia nesses estudos hoje a psicologia estuda muito isso casada com as neurociências que isso afeta o cérebro tem um impacto fisiológico não é só um processo mental psíquico então quando eu tenho essa aflição empática é porque eu já despertei para a existência do outro eu já tenho um olhar eu já sofro de certo modo então eu saí um pouco eu diria até bastante da minha condição fechada egocêntrica de só pensar em mim e de só ter olhar para mim e para os meus aqueles que eu julgo amar mas quando eu já tenho esse sofrimento eu dei um passo agora outro passo muito importante é a ação altruísta e esse fazer algo pressupõe tentar aliviar abrandar minimizar a dor do outro e com certeza querido amigo a pessoa que cultiva os valores espirituais a pessoa que está num caminho de fé num caminho espiritual no sentido amplo vamos repetir aqui com o nosso autor ela de fato acredita que somos o guardião de nosso irmão e essa pessoa é tocada pela dor e pelo sofrimento do outro ou de outrem e faz alguma coisa porque espiritualidade ela não pode combinar apenas com o templo o templo religioso o templo da oração ou com a instituição religiosa espiritualidade tem que ir para muito além das fronteiras do templo quando se dá dentro de um contexto religioso agora um caminho espiritual sem uma religião formal uma religião organizada também precisa me colocar no roteiro na rota para sermos mais exatos do outro porque espiritualidade no silêncio espiritualidade que se traduz por uma atitude passiva silenciosa inoperante diante da dor do outro é qualquer coisa menos um caminho espiritual porque o caminho espiritual ativa aquilo que leon denis chamava de potências da alma a capacidade por exemplo de amar de abraçar o outro psiquicamente socialmente emocionalmente isso é altruísmo é um forte sentido de justiça social como ele diz porque o trabalho social ele precisa ser bem compreendido porque é preciso agir no mundo a pessoa que tem uma fé um caminho espiritual uma religião ela tem que agir no mundo mas com vistas a transformação desse mundo não pode se reduzir apenas a um trabalho no campo pessoal da criatura humana é claro que isso é a base é fundamental o autoconhecimento essa transformação pessoal no modo de pensar no modo de sentir sem dúvida que isso é fundamental mas não pode ficar nesse trabalho apenas pode ser o primeiro passo mas o objetivo é alcançar a mudança social a transformação de uma realidade social e isso envolve o outro atender o outro na sua dor no seu sofrimento e olhar para a sociedade as bases da construção do mundo o que que tudo isso representa é dar o alimento e também olhar para as condições que levaram a pessoa a necessitar desse alimento porque isso vamos olhar para tudo isso então espiritualidade trabalha o campo íntimo da criatura mas também faz com que ela olhe para o seu entorno o mundo a sua volta a sociedade e possa ajudar de forma compassiva amorosa na transformação dessa realidade social então um caminho espiritual vai muito além disso e me coloque em contato com o outro para que eu preste muita atenção na justiça social e isto vai envolver uma reflexão crítica de como a nossa sociedade está organizada socialmente culturalmente em todos os aspectos portanto espiritualidade por definição qualquer uma é sempre uma dinâmica um movimento uma ação que envolve o outro para criarmos no mundo condições para que todos possamos experimentar o contentamento a alegria o lazer a diversão a cultura o conhecimento o alimento a vestimenta tudo porque o ser humano merece tudo isso essa é a ideia de justiça social porque ninguém é uma ilha como ele diz Leandrini tem uma frase muito importante um pensador espírita que quando nós conseguirmos compreender que nós e Deus que todos nós vivemos em conjunto essa vida numa comunhão de pensamentos todos nós Deus e seus filhos o mundo a natureza todos vivemos em comunhão as nossas ansiedades vão diminuir vão cessar as nossas incertezas cessarão ele diz essa é a ideia de espiritualidade altruísmo é isso é ver no outro um irmão um irmão muitas vezes enfermo desequilibrado e que merece uma atenção algum cuidado o último componente que ele analisa que é o nove vamos dar aqui um pequeno salto no texto fala dos frutos da espiritualidade eu penso que é uma relação direta com esse conceito de altruísmo quando ele diz que a pessoa espiritualizada é aquela cuja espiritualidade rende frutos em sua vida é interessante essa frase essa ideia quando percorremos um caminho espiritual essa espiritualidade rende frutos uma espiritualidade seca árida infrutífera não é na verdade uma espiritualidade pode ser um caminho de compreensão racional que tem a sua importância sem dúvida mas espiritualidade tem a ver com experiência tem a ver com sentimento não só pensar o mundo de outra forma é sentir de outra maneira é mudar no campo da consciência elevar o padrão de consciência por isso ele fala dos frutos da espiritualidade ele completa afirmando assim a verdadeira espiritualidade tem um efeito visível sobre a relação consigo mesmo com os outros com a natureza com a vida e com o que quer que se considere o último vamos dizer Deus qualquer que seja a sua ideia de Deus ou do todo absoluto do absoluto a espiritualidade rende frutos a pessoa muda quando ela entra numa religião quando ela adota uma perspectiva um horizonte espiritual normalmente ela diz assim a minha vida mudou e é verdade porque muda o olhar muda o sentimento muda a atitude mudam as expressões o caminho espiritual faz isso espiritualidade quer dizer mudança sempre quer dizer isso mudança o Leonardo Boff conta uma experiência interessante envolvendo o Dalai Lama uma obra pequena e muito grande muito interessante no seu conteúdo a obra se chama espiritualidade é do Leonardo Boff um caminho de transformação aí ele relata uma situação que envolve como dissemos o Dalai Lama o líder do budismo que perguntaram ao Dalai Lama qual que seria a religião mais importante qual é a religião mais importante e era de se esperar que ele pela posição dele falasse é o budismo mas ele disse assim a melhor religião é aquela que promove uma mudança interior é aquela que torna o ser humano melhor essa é a melhor religião porque é no fundo aquela que vai trabalhar a nossa espiritualidade que significa nos tornar mais compassivos mais tolerantes mais humildes mais simples isso é cultivar a espiritualidade são os frutos da espiritualidade como diz o Elkins porque de fato muda eu passo a ver o outro diferente eu me vejo diferente muda essa relação com a natureza porque espiritualidade desperta em cada um de nós esse caráter sagrado da vida então não posso poluir o rio eu não posso colaborar com a injustiça eu não posso me calar diante da injustiça eu não posso me calar diante da destruição da natureza eu não posso sequer sujar a calçada a rua mas também não consigo poluir psiquicamente o mundo com pessimismo com a revolta tudo isso são os frutos da espiritualidade a natureza é sagrada nosso corpo é sagrado a presença do outro no mundo é da ordem do sagrado então o caminho espiritual rende esses frutos muda a nossa relação com Deus uma fé amadurecida por exemplo me faz no diálogo com Deus pedir pedir e não exigir pedir e saber aguardar saber reconhecer a presença de Deus em tudo e em todos não só quando eu faço um pedido a Deus e sou atendido pelo menos eu interpreto que fui atendido por Deus e quando aquilo que eu pedi não ocorre eu interpreto que não fui atendido então uma fé amadurecida no nosso caminho espiritual ela nos faz sair um pouco dessa condição de exigência e nos projeta numa outra direção um caminho de maior abertura de maior aceitação de reverência de gratidão muito mais do que de exigência e de caprichos pessoais por isso amigo ouvinte é importante nós olharmos para o nosso caminho espiritual como está qual é a qualidade da nossa trajetória quais são os frutos da espiritualidade na minha vida essa reflexão é bastante importante então no programa de hoje querido amigo que nos ouve falamos de dois componentes importantes o altruísmo e os frutos da espiritualidade vamos dar sequência ao tema nos próximos programas aqui nos despedimos desejando a você muita paz até breve a rádio rio de janeiro apresentou o programa café literário produção e apresentação Henrique Fernandes